Olá, está no ar o Policial Civil em Foco, uma produção do Sindicato dos Policiais Civis do DF. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o modelo americano de segurança pública. O policial do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, Eliel Teixeira, palestrou sobre esse assunto no auditório do Sindicato dos Policiais Federais do DF. Nossa equipe conversou com ele. Vamos conhecer um pouco melhor sobre a carreira do policial. Eu nasci e cresci em Brasília, com 15 anos eu me mudei para os Estados Unidos com a minha família e fui fazer faculdade, aquela coisa toda. Trabalhei um tempo na iniciativa privada e depois de um tempo eu prestei o concurso para a polícia e entrei, isso foi há 12 anos atrás, em 2007, e desde então venho atuando no departamento, trabalhei no sistema carcerário, já trabalhei na gestão, já trabalhei no patrulhamento ostensivo e hoje eu estou de novo no patrulhamento ostensivo, trabalhando nas ruas de Los Angeles. A polícia americana, de uma forma geral, ela entrou no imaginário, não só dos americanos, mas também como da população em geral, acho que do mundo inteiro, através das séries e filmes e o que a gente vê nos vídeos do YouTube. E eu sempre recebo, através das redes sociais, muitas perguntas a respeito da carreira policial nos Estados Unidos, perguntas que variam das mais simples, as mais complicadas. E os sindicatos da Polícia Civil e também as outras entidades, como a Federação dos Policiais Federais e dos Agentes Penitenciários, viram oportunidade de não só começar um diálogo a respeito do modelo que o Brasil tem adotado hoje, mas também aproveitar para responder certas perguntas, tirar certas dúvidas a respeito do modelo americano. E essa é a razão que eu estou aqui. Nós temos, são várias agências, né, que elas são independentes uma da outra, nós temos mais de 19 mil agências policiais nos Estados Unidos inteiro, elas uma independente uma da outra, e elas trabalham com o ciclo completo de polícia, então a mesma polícia que quer estar na rua, que atende a ocorrência, a mesma que investiga, é a mesma que leva a fim à investigação e leva os resultados da investigação ao Ministério Público. O nosso sistema é assim, é basicamente o mesmo sistema que temos ao redor do mundo. É assim que nós trabalhamos. No decorrer das décadas, graças ao trabalho dos sindicatos e associações que trabalham em prol das condições de trabalho do policial, hoje nós temos um bom ambiente de trabalho. Acho que depois de muitas conquistas, o trabalho policial foi valorizado, não só através de amparo legal para nós fazermos o nosso trabalho, mas melhores índices de resolução de crimes e, claro, melhores condições salariais, benefícios de aposentadoria e por evas. Então acredito que hoje estamos colhendo os frutos do trabalho dos nossos sindicatos nas últimas décadas. Bem, existe uma porta única, o policial entra por baixo, ele entra como porta de entrada, como policial de entrada e ao decorrer dos anos ele vai acumulando experiência. Ele vai se especializando, ele vai atendendo cursos, ele vai se especializando em uma certa área e depois de um tempo, quando ele está apto, ele pode fazer um concurso interno para poder ascender aos cargos de gestão e até aos cargos de chefia como chefe de polícia. Mas isso ocorre com o decorrer dos anos. O policial Eliel já esteve aqui no estúdio da Recplay Produtora, com o diretor Alex Galvão, para conversar sobre o modelo americano de polícia e a modernização da polícia civil no Brasil. Vamos acompanhar agora alguns trechos. O policial, na virada do século, ele era um policial realmente bonachão, ele era mal treinado e, por causa da falta de investimento na polícia, a polícia infelizmente tornou um braço armado do crime organizado. Então, as grandes figuras como Al Capone e outros que, né, que fazem parte da história do crime nos Estados Unidos, a polícia literalmente trabalhava para eles, sem se esconder nada, né. Então, o que aconteceu é que, ao passar das décadas, foi preciso profissionalizar a nossa polícia. E profissionalização através, primeiro, de fazer um aspecto, um nível profissionalizante. Nós precisávamos estabelecer um critério de como é que nós precisamos que os nossos policiais sejam. Então, primeiro, foi a questão do processo de seletivo, né. O treinamento, o doutrinamento do policial para que tivéssemos a qualidade do policial. Porque a nossa filosofia é melhor ter um policial bem selecionado e bem treinado do que ter 50 que são mal selecionados e mal treinados. É capaz até de causar muito mais problema ter os 50 do que um. Então, hoje, né, passamos de uma carreira em que ninguém queria entrar, porque o salário era péssimo, as condições eram péssimas, a hoje nós temos a última média que saiu aqui, de cada 100 candidatos que fazem e passam na parte escrita do nosso concurso, a gente vai ter um aproveitamento de 2. E 2 vão para a academia e a gente forma 1.5. 1.5. E hoje a nossa média, pelo menos na minha agência, que é uma das, a segunda maior nos Estados Unidos, nós temos a média entre 40 a 70 mil inscritos no nosso concurso anualmente. Então, a gente faz um aproveitamento muito baixo, mas é porque há essa peneira, né, há esse filtro para que nós possamos aproveitar somente os policiais que vão entregar o nosso quadro e fazer uma diferença. Porque, não só porque é uma questão de termos os melhores policiais por os melhores resultados, mas também porque é um investimento muito caro. Hoje, para a gente treinar um policial, custa em média 150 mil dólares. Então, você multiplica isso, vezes o número de candidatos que a gente consegue formar no ano, então é um investimento muito caro, então a gente não pode jogar dinheiro fora. Nós temos formações aqui no Brasil que é contada a quantidade de projetos que você pode efetuar disparo na academia de polícia. Então, realmente é bem complexo. Um policial hoje lá, ele consegue prover sua família? Eu acredito que sim. Essa é uma pergunta que sempre vem sobre a questão salarial nos Estados Unidos. Eu não posso reclamar, até porque essa é uma pesquisa do censo americano, né, de que uma família de classe média, né, que seria um casal, os dois trabalhando o tempo integral, o que é considerado classe média hoje, é um domicílio fazendo 55 mil dólares a um ano, que é aproximadamente, com os 4.500 dólares ao mês, juntos, né. Um policial no início de carreira, pelo menos hoje na região onde eu trabalho, Los Angeles, ele começa, no primeiro dia de academia, o recruta ganhando aproximadamente 90 mil, ele sozinho. Dentro da patente dele, ele vai chegar ao topo ganhando mais ou menos 110, 120 mil dólares, que é mais ou menos 10 mil dólares, 10 mil dólares mensais. Mensais. Um policial. Então, houve essa valorização salarial, mas ao mesmo tempo, né, houve um investimento muito pesado no policial. Sim, até o sistema melhor remuneração, você consegue buscar na sociedade pessoas, né, com melhor qualificação. E você consegue buscar o perfil que você quer, né, não é qualquer um que vai ser policial. Não. Acho que isso é bem importante, né, você consegue buscar o vocacionado de verdade. É, só porque a pessoa quer ser policial, não significa que ela vai ser policial. É. A gente estava falando sobre a questão do filtro, então, é quase, não diria impossível, mas é muito difícil a gente achar o candidato ideal. Então, primeiro que ele precisa passar pelo teste psicotécnico nosso, né, que é uma mistura de tentar achar a vocação, mas tentar achar a personalidade correta para ser um policial nos Estados Unidos. Então, a gente faz uma alimentação autória aí. Segundo, é a investigação social. Ela estende a procurar conversar com professores, colegas de trabalho, até ex-namoradas, para saber, né, os vizinhos, saber quem é esse sujeito que está tentando entrar na polícia. Então, isso elimina muito já dos nossos candidatos. Aí, tem um aspecto físico. Ele tem que passar um TAF, nós temos um TAF. Então, a pessoa tem que conseguir passar o TAF e estar em bom condicionamento físico. Aí, tem a questão do educacional, né. Nós não temos uma ênfase no curso de direito, que a gente não considera a polícia como uma polícia... Eminentemente jurista. Não, nós temos uma separação, até uma questão da república, né. Ah, isso é interessante. Você começou a botar num ponto, que eu achei muito interessante, na colocação sua, lá naquele congresso, né, que eu pude assistir, que é justamente essa distinção. Você podia colocar um pouco mais para a gente como é que ela funciona? Sim. Ao decorrer dos anos, né, das décadas, nós descobrimos que é uma polícia boa, uma polícia multidisciplinar. Duas coisas nós descobrimos. Ela disse multidisciplinar melhor porque é um trabalho colaborativo. Então, o trabalho da polícia colaborativa, então, é importante ter a formação em variadas áreas. Por exemplo, eu sou formado em administração pública. Então, eu preciso ter um colega que é formado em química, outro que é formado em agronomia e por aí vai, porque em vários casos isso vem à tona. Então, descobrimos que essa é a melhor forma. A segunda forma, a segunda questão que a gente aprendeu durante os anos é que já no berço, já no conceito do berço, né, em 1748, o Barão de Montesquieu, que foi quem deu a primeira ideia do que é uma república, de estabelecer os que... Da tripartição dos poderes. Há uma repartição dos poderes, né? Porque o judiciário é uma coisa. A polícia, ela é de aspecto técnico, científico. Então, e ela faz parte do judiciário. Então, há essa separação. Então, desde então, desde a virada do século, em que a gente, nós temos essa separação com o judiciário, e somos estritamente do executivo. E esse é um dos, das bases que nós temos, a fundação que nós temos de uma polícia moderna hoje nos Estados Unidos. O Policial Civil em Foco de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo sábado, às 11h30 da manhã, aqui na TV Brasília. Até lá!